Experimente o carnaval diferente Essa foi a forma que a gente encontrou de ficar pertinho de vocês Nesse momento que a gente não pode aglomerar O carnaval tá aí, vamos ter carnaval sim O carnaval não deixa de existir Infelizmente, nós não vamos vivenciá-lo como a gente gosta Aglomerando, ficando junto, se misturando nas multidões Infelizmente não dá, pra proteção de todos A gente precisa se resguardar, cada um no seu cantinho Cada um na sua casa, como a gente puder Mas vamos fazer o carnaval sim Experimente o carnaval diferente São formatos que a gente criou E eu quero contar com vocês pra gente vivenciar E reverenciar a maior festa do ano A festa da alegria E a gente tá precisando muito de alegria Experimente o carnaval diferente Conto com vocês e eu tô com vocês Um beijo Dentro do projeto Experimente o carnaval diferente Criamos quatro oportunidades pra gente ficar bem juntinho Do jeitinho que a gente pôde Pequenas histórias de um grande carnaval Serão lives explicativas Lives de demonstração Lives musicais Lives de entrevistas De conversas, de interação São todas abertas Pelo Instagram, pelo Youtube Todas abertas ao público Meu bloco é minha casa Vai ser aquela live Mais específica Onde a gente vai se apresentar Exclusivamente para pequenos grupos Formados em suas casas Já que ninguém pode sair Ninguém vai poder aglomerar As pessoas que já convivem nas casas Famílias ou amigos que convivem diariamente Podem fazer a sua festa Na sua casa Enfeitar a casa Vestir fantasia Dentro de casa E a gente vai preparar um show Especialmente pra essa turma Então a gente vai poder interagir com elas Serão lives fechadas Lives onde a gente vai Interagir só pra esse grupo Um frevo de presente Um frevo de presente Dentro do Carnaval E meu Carnaval é você Vai ser uma espécie de correio eletrônico Onde você vai relembrar Uma história vivida com alguém Uma história de Carnaval Que marcou sua vida Com um amigo Com um amor Com algo muito importante pra você Alguém que goste tanto de Carnaval Como você Aí você vai lembrar daquela música Que foi marcante pra vocês Você pode escrever uma carta Manda pra gente A gente vai personalizar Pode ser em áudio ou vídeo A gente pode combinar E a gente envia pra essas pessoas Pode ser qualquer música Frevo ou qualquer música de Carnaval do Brasil Experimente um Carnaval diferente É um projeto com várias oportunidades Pra gente ficar juntinhos nesse Carnaval Então vamos parar de dizer Que não vai ter Carnaval Vai ter Carnaval sim Do jeito que a gente puder Não vamos deixar que esse espírito de Carnaval Saia dentro da gente Vamos nos manter alegres Mais que nunca precisamos ser alegres E manter a alegria firme e forte Ok? A gente vai se encontrar muito Vocês vão ser sempre informados Do que a gente vai ficar fazendo Então espero vocês Vamos passar o Carnaval juntinho Um beijo bem grande Pois somos madeira de lei Que culpina o rói Que culpina o carnaval 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 Obrigado.